Meu bem, eu tenho muita saudade da nossa vida do interior Você não tinha luxo e vaidade, fazia tudo com mais amor Tirava leite, fazia queijo, socava arroz e fazia pão Ia buscar água na biquinha, lavava roupa no ribeirão Você dormia em colchão de palha, passava pano com ferro a braça Estava sempre de bom humor, fazia tudo dentro de casa E só saia junto comigo pra fazer compra ou ir à igreja Se divertia com rádio a pilha, ouvindo música sertaneja Mesmo morando em casa pobre, você vivia sem reclamar Me abraçava, me adorava e não enjoava de me beijar Mas foi pensando em me dar conforto que resolvi mudar pra cidade Vendi o sítio, fiz o seu gosto e foi a nossa infelicidade Hoje aqui você tem de tudo casa de luxo e enceradeira TV a corres, fogão a gás, bastante fruta na geladeira Supermercado a cinquenta metros, recebe em casa o leite e o pão Você nem quer mais dormir comigo, amanhece vendo televisão Você agora tem nova vida, se transformou em mulher moderna Não se acanha a sair de short, se rebolando e mostrando as pernas Já não me beija nem me abraça e menor conta de mim não faz Não me acostumo com essas coisas Eu vou voltar pra Minas Gerais 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 Minas Gerais